A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028-8975. Job, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento. No campo Joaquim de Paula Xavier, o Guarani, jogando de branco e preto, enfrentou o América. O time visitante começou melhor, levando mais perigo à meta bugrina. Aos poucos, o time do técnico Joel se reencontrou em campo e Tico perdeu essa bela oportunidade de abrir o placar. Do outro lado, o Volney também teve que entrar em ação. Até que aos 25 minutos, Ferpa recebeu o ótimo lançamento de Nunes. O artilheiro do time de Vila Estrela teve que chutar duas vezes para marcar o seu gol. Guarani 1 a 0. Depois, o América levou o perigo somente em lances de bola parada e o primeiro tempo ficou nisso mesmo. No início da segunda etapa, Vé assustou o goleiro do América na cobrança dessa falta. O vermelhinho da Nova Rússia cresceu no jogo. Aos 11 minutos, no lançamento pela direita, Volney saiu mal e Batatinha completou para dentro do gol. Tudo igual, 1 a 1. Logo após, o jogo ficou truncado, com o Guarani tendo duas expulsões e o América uma. Tico ainda teve esta boa chance no final do jogo, mas o confronto ficou nisso mesmo. 1 a 1. O Guarani e a América seguem invictos no campeonato. Joel, uma partida que começou um pouco tranquila para a equipe do Guarani. De repente, as coisas se complicaram. O time com 2 a menos. O negócio ficou difícil e o empate acabou ficando de bom tamanho até, né? Ficou de bom tamanho, né? A gente já está classificado, né? Somos o líder do campeonato. Infelizmente, tivemos um jogador expulso, né? Na hora que a gente ia mexer na equipe, ia substituir, deixar o time mais agressivo, a gente acabou tendo o homem expulso. Tivemos que sacrificar o próprio Nunes, tirar ele, para a gente recompor o sistema defensivo, mas foi um bom resultado. Os jogadores aí, né? Se dedicaram, se determinaram, correram pra caramba. E o importante foi que a gente continue invicto, não perdeu ainda. Falando em próxima fase, é um resultado interessante que mostra que o campeonato fica equilibrado com equipes aí, até mesmo como o próprio América, que chegou aqui e ofereceu várias dificuldades. times que se apresentam aí também como favoritos ao título, né? Com certeza. A América é uma grande equipe, né? Todos os jogos que a gente fez aqui foram jogos apertados, jogos que a gente venceu com bastante dificuldade. Então, o futebol está muito igual, o campeonato está muito igual, está aberto, não tem favorito nenhum para vencer. É claro que a gente está, num momento bom, está vencendo as partidas, continuamos invictos, isso que é importante. E agora dá sequência, né? Vamos dar sequência e pensar já no próximo adversário, que é domingo. Uma situação interessante aí, é que em determinados momentos o banco parece mais uma enfermaria, né? As lesões te preocupam? Com certeza, os jogadores estão sentindo, eles jogam a semana toda, alguns trabalham, então a musculatura está um pouco fraca, né? E o jogo exige bastante, um sol bastante forte, eles têm que correr, têm que se determinar. Hoje foi um jogo atípico, a gente perdeu um jogador, tivemos que correr dobrado, e isso aí tudo influencia, né? Para ter essas lesões, né? Mas eles vão tratar essa semana, alguns jogadores já não participaram nesse jogo, vão tratar essa semana para que quando começa a outra fase, todos já estejam em uma condição legal fisicamente, estejam bem curados e tratados para poder brigar pelo título. Mas aí, essa Luciano, o América que acabou levando um gol na metade do primeiro tempo, cresceu na partida e por pouco não consegue um resultado, não digamos surpreendente, mas vencer na casa do adversário um time como o Guarani sempre é uma situação interessante, né? É verdade, sofremos um gol logo no mês do primeiro tempo, soubemos se comportar bem, né? É superar o momento negativo dentro da partida, e aí fomos evoluindo com posse de bola, né? Com toque de bola, respeitando muito o adversário, até esse jogo foi 100% no campeonato, nossa equipe apesar de estar invicta, vinha somando alguns empates, né? Mas nossa equipe vem melhorando dia a dia no campeonato. E é uma grande partida de futebol, as partidas envolvendo Guarani e América sempre é um grande clássico, né? Um clássico, inclusive, que teve até alguns momentos de maior emoção por parte dos atletas em campo e que mostra que a segunda fase, a próxima fase, uma final aí, tem tudo para se tornar vibrantes, né? É verdade, sempre há aquela animosidade, né? Apesar de não serem mais garotos, né? Mas tem aquela rivalidade, aquela coisa dentro do campo, mas tudo começa e termina dentro do campo, né? E com certeza a segunda fase, se a gente conseguir se classificar, tudo indica que sim, né? Com certeza vai ser ainda a partida envolvendo as duas equipes melhores ainda para o público que vive. Pelo que jogou hoje aqui o América, obviamente tem todas as pretensões e condições também de brigar pelo título, né? Com certeza. O América sempre chega nas competições que disputa, né? Enaltecer também essa iniciativa do presidente Pitela de fazer esse campeonato a partir dos 45 anos, né? Porque o campeonato de 35 para 40 já não dá, né? Já fica um pouco desigual a questão física, né? Mas 45, a gente revê aí jogadores como o Tico, como o Maciel, o próprio Nunes, o Chicão do nosso lado, né? O Nilson que hoje desfalcou a nossa equipe. É um grande prazer, né? E jogar ao lado desses clax, né? Desses homens que no passado jogaram muita bola, é um orgulho para a gente, né? Nos outros jogos da rodada, o Uca goleou o Parque do Café por 4x1. A seleção de Ipiranga foi eliminada da competição ao levar seu segundo W.O. Quem se deu bem foi o Palmeiras. Borato e Blue Star ficaram no empate em 3x3 e o Guamiranga derrotou o Verde por 2x1. Quatro times avançam à semifinal e a classificação, por enquanto, está assim. Guarani líder com 19 pontos, seguido pelo Guamiranga com 14, Verde 13, América 12 e Palmeiras 11. O Uca vem na sexta posição com 9 pontos. O Star, Borato e Parque do Café completam a classificação. Evidência Turismo. Mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224 1028 e 91090134.